Fala aí Platinosos, que cê tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de Leste Pô Tropa, eu tava aqui farmando automático né galera, enfim, um Platinosos aqui corre atrás de mim galera Num revolver, eu consegui ainda usar o planador antes de ele conseguir me matar Tropa Porém ele continua atrás de mim né Platinosos, que olha só, eu tô chegando aquele minha bata Nossa senhora, mais um tiro e ele me mata Ave Maria, acelera véi, acelera e ele tá de revolver Tropa, eu à distância ele tá conseguindo me acertar aqui Agora eu vou pegar minha arma aqui rapidinho, mas o poder que ele vai assustar aqui agora Tropa Já vai vim correndo aqui, deixa eu pegar minha arma aqui rapidinho Ué, cadê minha arma meu Deus, cadê as armas? Platino, cadê as armas? Aqui, achei, beleza Vou pegar a uso mesmo, vou descarregar essa uso na testa dele Tropa Roupa de ferro, beleza, vambora, acelera bem, acelera, acelera, vai, vai, abre o porta Vou nem usar a vida não Tropa, só equipar a roupa aqui, vambora Cadê ele, cadê? Platino, cadê você Platinovski? Bom galera, lembrando que hoje vai ter live tá Tropa? Lembrando que é lá no canal de lives tá bom? Então já se inscreve no canal se você não for inscrito E se inscreve também lá no canal de lives Tropa Lembrando, a live começa às 8 horas da noite e vai até às 10, tá bom? Se você quer jogar com o Alpha, tem um sonho de jogar com o Alpha É só você entrar lá no canal de lives Tropa O canal de lives foi criado pra jogar com os inscritos, tá bom? Já corre lá e já se inscreve no canal Tropa Bom galera, eu vou pegar meu carrinho aqui, vou ver se eu acho esse Platinovski Que agora eu fiquei com raiva dele, que ele sumiu né Tropa Eu venho até aqui na minha base, galera, eu tava do outro lado do mapa Lá perto da Bandoned A Bandoned do gelo aqui tá, perto da Bomba Shield Opa, tem um jarvãozinho de pedra ali ó Eu vou raid a liste amanhã Amanhã 9 horas da manhã eu tô aqui Platinovski Então se o jarvão for seu, já corre rupa esse treco aí, viu? Porque amanhã 9 horas da hora de raid Esse jarvão vai pro chão, velho Vai virar farelo Ah, que? Bom galera, infelizmente não consegui achar o Platinovski Eu não vou... Eu tava pensando em restaurar esse Jeep aqui, galera Esse Jeep aqui ó Eu falo pra vocês, galera Se vocês puderem guardar ele na sua base e restaurar ele Tropa Não posso dizer pra vocês a verdade sobre o Star Drop Se é realmente o carro que... Mais econômico né Tropa, do jogo Mas na minha opinião galera Esse aí, esse Jeep é o carro mais econômico que tem no jogo Tropa Você coloca a 30 de combustível Você anda o mapa inteiro com ele Tropa É muito econômico esse carro E sem falar que ele corre muito né galera Ele corre bastante mesmo Meu Deus, a porta fechou bem na hora Mas não bugou né Tropa Geralmente quando a porta fecha Quando você tá saindo com o carro O carro buga tudo né Sai flutuando Vira uma desgrameira Então tem um jarvãozinho aqui Vamos raidar também Temos que raidar aqui o jarvão de pedra lá também Que eu vi né Tropa Agora já deu o horário de raid A fundação que tá de pedra Mas eu vou raidar aqui A parte de cima tá tudo de pedra pelo jeito Parece que tá umas repartição de madeira por dentro aqui Mas não é possível Platino E eu já tinha raidado tudo que tava aqui perto Eu acho que esse aqui é o cara que entrou hoje no servidor né Tem uns baúzinhos aqui Ah o Gabi Nelson Olha o Platino dormindo ali Platino, vamos acordar bem Acordar não na praia Na base né Tropa Vamos acordar na praia agora Coitado Platinovski Tão uns caras tirando de SMG ainda galera Aí vou Ficou só a alma do Platino Na verdade ficou só o corpo né Porque a alma foi embora Bom galera Aqui eu tô jogando aquela série lá Tropa Fingindo ser iniciante Porém eu tô na minha conta principal aqui do Android tá galera Como falei pra vocês Nesse servidor eu vou jogar nas duas contas tá Ó o Gabi tem até um lootzinho bom Lembrando galera Que o servidor guarda É a mesma coisa que um servidor Padrão tá Tropa O negócio de farm Essas coisas É tudo um X tá É como se fosse um servidor padrão normal tá Na verdade é um servidor padrão normal Tropa Só que tem horário de raid tá É esse servidor aqui galera Ele tá sendo horário de raid Das 9 horas da manhã Até as 12 horas da manhã tá bom Lembrando né Platinovski Esse servidor já acabou tá Platinovski Esse servidor já foi gravado bem antes tá Como eu falei pra você galera Se vocês estão vendo o vídeo Provavelmente esse servidor já acabou Ou o servidor já está acabando tá Tropa Mas Alpha Por que você posta vídeo de servidor que já acabou Alpha Platina Porque se eu não fizer isso Pra finalizar o que eu falei pra vocês Que eu ia raidar ó Deu raid raid Vamo fazer a gravarela né Pra finalizar É como falar pra você galera Ah Bama Beleza pro Dios É como falar pra você galera Se eu ficar postando um vídeo do dia ali Gravar pra vocês Vai acontecer galera Que eu não vou conseguir gravar vídeo nenhum pra vocês Tropa Por que? Porque tem a maioria do servidor que eu começo Eu tenho que sair Tropa Por causa de infestação de hack Ou dos inscritos que descobrem que eu tô no servidor Ah Bama E aí acontece o que galera Começam levar loot pra mim na base Tropa E aí eu tenho que sair do servidor Porque se eu ficar recebendo loot Eu não tô jogando só Tropa Eu estaria mentindo pra vocês Certo? E isso é uma coisa que eu jamais vou fazer né Platinovski É exatamente por isso que quando eu entro no servidor Eu fico quieto né galera Geralmente eu não comento na rodada de guerra Antigamente eu não comentava nada né Tropa Agora hoje em dia eu tô comentando Porque eu já não tô mais nem ligando pra esse jogo mais Tropa E tanta raiva que eu já passei por causa de hack Mas resumindo galera É por isso que eu uso meu nome chinês tá Por quê? Porque o nome chinês galera Praticamente todo mundo usa tá Então dificilmente A pessoa vai saber ali que é eu tá Eu falo que eu tô no servidor galera Geralmente quando tem outro alguém com nome chinês parecido com o meu E fica se passando por mim Tropa Eu não comento na rodada de guerra Mas eu fico ali escutando né Tropa Fico ali olhando né A galera falando Se passando por mim E aí eu vou e falo né galera Que eu tô no servidor E aquilo ali é fake Porque senão o cara fica ali galera Se passando por mim E fica pedindo loot pros outros no servidor né Tropa E os Platinovski acabam dando né E é por isso que eu sempre mostro meu ID Platinovski eu falo pra vocês galera O nome, o nick do personagem Tem como você mudar facilmente Você só precisa ter o cartão Mas o ID do seu personagem galera Não existe como você mudar tá bom Então sempre falo pra vocês galera Não caia nessas pegadinhas dos Platinovski Que aí se passando por mim tá bom Olha o ID da conta Tropa Olha o ID que é muito simples E muito fácil tá bom No servidor passado mesmo que eu tava Tinha um Platinovski dentro do servidor lá Falando comigo Falando que era eu Tropa Tem base numa coisa dessa? E eu fui na outra do Platinovski né Tropa Fui vendo pra ver até onde ele ia né E já começou a pedir base Começou pra jogar comigo Eu sabia que ele ia dar raid interna né Tropa Obviamente Falando em raid interna Tropa É outra coisa que eu não faço também tá Não sei se você seja gringo né Platinovski Se você for gringo E pedir amizade pro Alfa O Alfa vai aceitar E pode ter certeza Platinovski que você vai ganhar O famoso raid interna Eu não gosto de gringo mesmo Em jogos tá galera Tô brincando Não tenho nada contra gringo tá bom Mentira eu odeio gringo Platinovski Tá mas agora é séria brincadeira Tropa Ah vamos Cuidado que explode bem Sai daqui de perto Então eu vou acabar morrendo na bola Opa aí tem um luzinho bom aqui ó É tua força funcionando Cadê o dono da base Tava aqui agora há pouco Beleza quebrou-se Ali ó O dono da base tá ali ó Colgly Colgly Sei lá o nome do Platino Meu Deus do céu Ficou só o corpo da minha alma Já foi simbora Eita nóis Olha a chassi de carro Lembrando vocês aí Mais uma vez tá galera Hoje lá no canal de lives Tem live tá bom Play Alpha lives O nome do canal tá bom tropa A live vai das 8h às 10h tá galera Eu vou tentar começar hoje galera Um servidor é modo guarda aí Ou captura tá bom E vamos tentar começar ele Pegar ele do começo tá tropa E jogar ele Até acabar o servidor aí Nas lives tá Então eu vou jogar com os inscritos aí Durante a live tá tropa Lembrando que o servidor Eu não vou jogar solo tá galera Somente com os inscritos E somente no horário de live tá tropa Fora da live eu não vou jogar Tá bom E aqui simbora vocês Se a gente quer jogar com o Alpha É só entrar lá no canal de lives Eu vou jogar com todo mundo Pode entrar todo mundo lá Cabe 100 pessoas no servidor Então se vocês quiserem entrar É só entrar lá Pra gente nova Outra coisa também galera Pra quem tá no servidor galera Que eu entrar e ir jogando em live Não precisa se preocupar tá Pra gente nova Porque eu não vou Nós não vamos atrapalhar o jogo de ninguém Talvez esse não é o nosso objetivo Nosso objetivo é somente ser divertido no jogo Sem atrapalhar o jogo de ninguém tá Então se você tá no servidor Que eu entrar e ir jogando em live Se você tiver no seu servidor Jogando solo Dua ou squad Jogando com o seu Com o seu clã aí Não precisa se preocupar Porque o Alpha não vai estragar seu jogo Não vai atrapalhar o seu jogo Tá bom Oxi o Platin tá raidando aqui ó Platin Tá raidando aí Platinowski Cheia meu carro bem pertinho Acabou Acho que ele acabou de abrir agora Essa base aqui ó Ele vai tomar o famoso counter raid Ele tá aqui ainda Ó o gabinete aqui ó Ih Platin Deu bobeira hein Deu bobeira Platinowski Raidar o gabinete Colocar o gabinete aqui Ih o dedo já me encheu Tá cheia Vou ter que parar E fabricar essas coisas aqui E fabricar o gabinete Beleza Beleza Bom mas como eu tava falando pra você né Galera Vê se tá ali com o seu clã Jogando por medalha Jogando sério o servidor Aí o Alpha vai lá E entra aquele mundaréu de gente Né tropa Jogando em live Platin não precisa se preocupar Tá bom Não precisa se preocupar com o seu servidor Que o Alpha não vai estragar o seu servidor E não vai atrapalhar o seu jogo Tá Platin Chega no final do servidor ali Se você tiver jogando sério Com o seu clã ali Ou se tiver jogando sério Em solo Ou duo Seja lá como se tiver jogando O Alpha Ou sai do servidor E dá o luz todo pra você Que tá jogando ali sério Ou a gente simplesmente Sai do servidor E começa outro Simplesmente pra não atrapalhar O jogo de quem tá no servidor Jogando sério Agora se tiver gringo no servidor Platin não pode ter certeza Que a gente vai ficar no servidor Até acabar com todas as bases Dos gringos É isso Vamos deixar somente os BR no servidor E aí fica só os BR Com outra BR Outra coisa também Platina Quem tiver jogando em live Com o Alpha Tenta não ficar se matando E ao outro ali Porque se não Platina não tem cama Assistindo coisa Vai nascer do outro lado do mapa E aí tem que voltar de novo Lá onde ele tá Tá bom Então não ficam se matando ali E torna a falar pra vocês Tá mega Esse negócio de ficar xingando Na rodada de guerra Galera Isso é coisa muito infantil Não fiquem fazendo esse tipo de coisa É normal você ficar ali Às vezes perturbando O seu amigo Às vezes até o outro platinose Que se bem provocante Que coisa Mas sem xingar Tenta não ficar xingando Tenta não ser Resumindo Tenta não ser tóxico Ali galera No chaco Às vezes a pessoa cair no jogo Se divertindo Simplesmente vai se divertindo Você não faz ideia Do que que tá passando A ver na cabeça da pessoa A dificuldade Que a pessoa tá passando O pessoal tá ali Só pra se divertir E pra você ficar xingando Então tenta Não ser tóxico no jogo O jogo em si Ultimamente já tá todo ferrado Então a gente não precisa Ferrar ele mais ainda E falando em live Platinose Quero agradecer A cada um de vocês Que comparecem lá na live Tá bom tropa Aquele que não comparece Também Que não pode Aventar no trabalho Esse tipo de coisa Galera Quero agradecer Do mesmo jeito Quando eu criei Esse canal de live Eu não imaginei Que ia dar tão certo De uma hora pra outra Na tropa E realmente Felizmente né tropa Deu certo aí No dia que eu criei Então deu muito certo Deu muito top E quero agradecer Muito ao carinho De vocês né tropa E já estamos chegando Aos 50k Lembrando galera Que assim que a gente Chegar aos 50k Eu vou fazer vídeo Mostrando o meu rosto Vou contar a minha história Pra vocês De como tudo começou Viu Platinowski Então se você não for inscrito Já se inscreve no canal E compartilha o vídeo Com seus amigos Manda todo mundo Se inscrever Vamos rapidamente Bater 50k Pra gente contar A nossa história Bem aí vamos fazer Vídeos diferentes Tem vídeo mostrando o rosto Esse tipo de coisa Tá bom Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Continua amanhã Valeu e fui